Olá, meus amores, tudo bem? Hoje temos um vídeo totalmente voltado para a maternidade, onde eu vou contar para vocês que tipo de disciplina eu estou aplicando com o Ezio, se está dando certo, como é que está sendo. Eu vim aqui compartilhar com vocês que eu estou usando de um novo método de disciplina com o Ezio. Já tem alguns meses, eu comecei a pôr em prática realmente esse tipo de disciplina no mês de março. Foi no mês de março, gente, isso? Finalzinho do mês de março foi... Eu não lembro se nós já estávamos em quarentena por conta da pandemia, eu não lembro. Mas eu lembro que foi no finalzinho do mês de março. Bom, eu estou aqui falando com vocês sobre a disciplina positiva. Eu já tinha conhecido, aliás, eu já tinha ouvido falar sobre a disciplina positiva através de uma moça que deixou um comentário num stories meu, no meu Instagram. E, inclusive, ela foi muito compreensiva comigo, ela foi muito educada. Eu acho que realmente quem começa a praticar a disciplina positiva com a sua criança ou com as suas crianças, a gente começa a ter uma percepção de educação no geral totalmente diferente, né? Pelo menos comigo foi assim. Eu me tornei uma pessoa mais gentil, eu me tornei uma pessoa mais educada, e não só com relação ao livro diretamente com o Ezio, mas sim com as pessoas ao meu redor. Eu pude ver uma melhora grande em mim, no meu humor, no meu temperamento. Eu estou muito mais paciente. Gente, assim, a disciplina positiva, ela veio para me mudar. Ela não veio para mudar o meu filho. Ela, primeiramente, a disciplina positiva, ela me mudou. E aí, eu estou conseguindo passar essa mudança para o Ezio, e ele está refletindo essa mudança. Então, ele está me devolvendo o que eu estou dando para ele. Eu não quero que o vídeo fique longo demais. Eu vou dar uma boa resumida, uma boa enxugada. Eu só realmente queria passar isso para vocês, e eu demorei para trazer esse vídeo aqui, para contar isso para vocês, porque eu realmente precisava saber se realmente a disciplina positiva, ela era tudo isso que quem aplica falava. Então, eu comecei a acompanhar profissionais da área, psicólogas, terapeutas. Todo o meu conhecimento de disciplina positiva veio através do Instagram, e particularmente através de duas contas que eu sigo, que é da Aline e da Lilian. Então, assim, elas estão conseguindo, elas estão conseguindo me ensinar tanta coisa, que eu estou conseguindo ver o mundo de uma forma diferente, eu estou pensando de uma forma diferente. E isso tudo está refletindo no meu filho positivamente, que é como a disciplina mesmo diz, a disciplina positiva. Eu disse para vocês, uma moça comentou em um stories meu, que eu fiz, se eu não me engano, em janeiro, ou em fevereiro, ou em dezembro. Gente, eu não lembro. Sou muito ruim com datas, mas ou foi em dezembro, janeiro, ou foi em dezembro ou foi em janeiro. Eu lembro que passamos por momentos, eu, no caso, que sou eu, que lido com o Wesley 24 horas, passei por momentos muito difíceis com ele, porque foram muitas mudanças para ele e eu não tinha o entendimento do quanto isso estava afetando ele. Eu só consegui ter esse entendimento depois que eu descobri a disciplina positiva. Claro que lá no meu eu, eu sabia que tinha a ver, todas essas mudanças tinham sim a ver com o comportamento que ele estava tendo. Em novembro, a gente se mudou, nós morávamos num bairro onde eu morava do lado da casa da minha mãe, onde o Wesley tinha contato com os tios, com o primo, com as vós, praticamente todos os dias. E a gente se mudou para um bairro relativamente distante, onde a gente não conhece ninguém, sabe? Onde a gente não tem parente, onde o Wesley não tem amiguinhos, onde o Wesley não tem ninguém para brincar, a não ser a mãe e o pai. Eu. Eu e o pai dele. Desculpa, gente. Então, eu acredito que por conta também da mudança de casa, então, na mudança de ambiente ali, do que ele reconhecia como o lar, como o aconchego, né? A segurança dele, que é a nossa casa, isso que a nossa casa nos transmite. Nós morávamos naquela casa, eu e meu esposo, já há alguns anos, e o Ed desde quando nasceu. Então, a referência dele de segurança, falando sobre casa, sobre lar, era aquela casa. Então, eu acredito que isso afetou muito. E o fato também de estarmos longe dos nossos parentes, tipo, dele não ter mais o contato de todos os dias com a avó, com os tios, com o primo, aceitou muito. Ele estava agressivo, desobediente, birrento. Foi uma fase muito difícil. E aí, eu lembro que eu compartilhei nos stories, falando que eu havia... Eu não lembro se eu falei que eu havia dado uma palmada nele. Eu não lembro o que eu falei. Que essa moça, ela comentou, ela foi super gentil, ela foi super educada. Me falou sobre a disciplina positiva, me falou que ela aplicava com os filhos dela. Acho que, no caso, ela tem dois filhos. Infelizmente, eu não sei quem é. Ela não era minha seguidora. Eu não sei como ela chegou até o meu stories. Eu não sei como as pessoas conseguem ter acesso no Instagram, o stories de quem ela não conhece. Não sei. Eu não entendo muito bem disso. Mas eu sei que ela não era minha seguidora. Eu consegui ver, porque eu entrei na conta dela. E eu vi que ela não me seguia. Mas eu consegui ver que ela tinha dois filhos. Eu não sei se ela é terapeuta nessa área. Se ela trabalha nessa área. Eu não sei, gente. Eu só sei que ela foi super carinhosa. Me deixou uma mensagem. Eu expus a mensagem dela através do meu stories. Não expus o nome dela. Não expus o perfil dela. Mas eu expus a mensagem dela. E eu lembro que eu fui assim... Eu não vou me automutilar. Tipo, eu não vou me colocar, me crucificar também. Porque eu não conhecia esse tipo de disciplina. A minha mãe e o meu pai. Os meus pais sempre foram extremamente carinhosos. Amáveis. Só que eles nos disciplinavam. Principalmente a minha mãe. Quando precisava com pomada. Então eu tive isso na minha infância. E eu sempre achei que era certo passar isso para o meu filho. Só que desde quando a gente lida com pessoas que são diferentes. O Hésio não é igual a mim. O Hésio não é igual ao pai dele. Ele tem a personalidade dele. E nunca deu certo quando eu dava uma pomada nele. Ele reagia de uma forma extremamente violenta. Por quê? Porque eu estava sendo violenta, né? Em partes eu estava sendo violenta com ele. Então era isso que ele me devolvia. Ele me devolvia violência. Inclusive até hoje, às vezes se eu estou num momento assim, muito atareçada, muito corrida. Que eu falo com ele, ele não me responde. Que eu falo com ele, ele não me responde. E aí eu falo num tom um pouco mais alto. Ele me responde num tom alto. Ele me responde no mesmo tom. Então assim, é uma coisa que eu sempre pude perceber no meu filho. Que ele não tem um gene fácil. Ele não vai ser uma pessoa fácil de se lidar. E eu já consigo ver isso nele agora de pequeno. Mas por quê, gente? Por que que eu acho? Por que que as pessoas, os adultos acham que as crianças não podem? Ter, fazer o que a gente faz pra eles, né? No caso, tipo, se eu for uma mãe... Como eu posso falar? Mandona. Sou eu que mando aqui. Você tem que fazer o que eu mando. Então eu descobri que não é assim. E não é assim mesmo. E eu pude ver, gente. A disciplina positiva, ela abriu a minha mente. Ela abriu. Ela me trouxe tanta clareza. Ela me trouxe tanto conhecimento, gente. Que o meu relacionamento com o meu filho melhorou, assim. De uma forma que vocês não tem noção. Eu estava sofrendo muito na época que eu expus esses stories. Que essa moça comentou lá. Falou sobre a disciplina positiva. E eu não dei importância. Mas eu guardei. Eu guardei aquela informação que ela me passou. Mas eu ainda falei nos stories. Gente, eu cresci tomando uma palmada quando eu fazia alguma coisa de errado. Então por que que eu não posso dar uma palmada no meu filho? E aí eu ainda falei, é dessa forma que a gente cria vagabundo. Que não sei o que. Que bibi, bababá. Enfim. Eu ainda expus assim, dessa forma. Claro que com muita educação. Porque sempre quando eu falo, eu procuro sempre falar com muito respeito. Muita educação. Mas era o... Foi o que eu recebi na minha infância. E eu me tornei gente. Eu e os meus irmãos somos pessoas de bem. Então eu acreditava que eu tinha... Que a disciplina que eu tinha que passar para o meu filho foi a que eu recebi. E não. Não é isso. Não é essa disciplina que eu tenho que passar para o meu filho. Falando sobre espiritualidade, as crianças estão vindo muito evoluídas. Elas estão vindo muito diferente do que da nossa época. Então não dá para lidar com as crianças da mesma forma que lidava na minha época. Com as crianças de hoje em dia não dá. Eu tenho essa nítida noção de que não dá para lidar com as crianças da mesma forma que lidávamos com as crianças da minha época. Ou de épocas atrás. Elas estão vindo muito evoluídas. E o que eu pude perceber no Ezra era que sempre o que eu dava para ele, ele me dava em troca. Então se eu dava grito, ele me devolvia grito. Se eu dava uma palmada, ele sempre... Óbvio, ele nunca veio... Já aconteceu dele tentar me bater quando ele estava muito nervoso. Mas nem sempre ele tentava me bater. Mas ele me devolvia agressividade também. Ele me devolvia tristeza, sabe? Eu via que... Eu conseguia ver que não era daquela forma que eu tinha que agir com o meu filho. Que não ia dar certo. Que eu não ia conseguir criar uma pessoa de bem ali. Eu não ia. Que quando a gente disciplina os nossos filhos com porrada, eles vão se tornar adultos violentos. Então foi isso que eu consegui aprender na disciplina positiva. Então o que eu faço hoje em dia? Eu posso até vir com outro vídeo mostrando para vocês, falando para vocês detalhadamente como é que está sendo, como é que eu faço. Porque o vídeo já está longo. Mas assim, o que mudou totalmente foi a forma de convívio. Nossa forma de convívio e a forma... Ele sempre foi uma criança atenciosa, amorosa. Ele sempre nos dizia que nos ama. Porque é uma coisa que desde quando ele é muito pequenininho, a gente sempre falava para ele o quanto ele era especial. O quanto a gente amava ele. Então ele sempre soube disso. Mas na hora de disciplinar, não estava correto. Não estava, sabe? Não estava dando liga. E ali eu estava vendo que não ia dar certo. Que não era daquele jeito. E aí como eu falei para vocês que eu guardei o nome da disciplina quando essa moça me falou. Eu comecei a pesquisar. E aí eu conheci o Instagram da Aline de Rosa. E conheci o Instagram da Lilian, que é o Educando com o Amor. Inclusive eu vou deixar os links aqui abaixo no box de informação para vocês poderem conhecer. Para você que tiver interesse em poder conhecer a conta delas. Elas nem imaginam que eu devo estar divulgando elas. Compartilhando o arroba dela com vocês. Mas é porque realmente o trabalho delas é muito importante. Para você que está sofrendo, para você que não está conseguindo como disciplinar o seu filho. Não está sabendo lidar com o seu filho. Que está tudo muito confuso. Que está... Gente, eu pensei que eu ia ficar louca. E depois que eu comecei a aplicar a disciplina positiva, tudo melhorou. Tudo. A nossa vida, o nosso convívio mudou. Uma coisa que a Lilian do Educando com o Amor fala que é muito importante realmente. É que nós mães, nós primeiramente nós precisamos nos cuidar para depois cuidar dos nossos filhos. Então nós precisamos estar bem para os nossos filhos estar bem. É uma coisa que ela sempre fala e ela deixa isso muito claro. Então eu comecei a olhar também por esse ponto, por esse lado. Comecei a pensar mais em mim. Comecei a me dedicar um pouco mais no meu trabalho, sabe? A sair desse mundo da maternidade. Porque eu vivi muitos anos em função do meu filho. E eu esquecia de mim. Eu esquecia que eu tinha a minha vida. Eu esqueci que antes dele, já existia a Elizabeth. Então isso é tudo muito confuso. Foram momentos muito ruins mesmo. Mas graças a Deus tudo agora está na paz. Estamos passando por momentos sobre a quarentena. Difíceis para as crianças. Principalmente a Lilian, inclusive, fala muito. Crianças de 2 a 5 anos estão sendo as crianças mais afetadas nessa quarentena. Por conta do tempo de idade. É o tempo onde estariam na creche, na escola. Aprendendo a interagir com outras crianças. Então essas crianças estão sofrendo muito. E eu estou começando a sentir um pouco mais disso agora com relação ao Wesley. Agora no mês de agosto. Porque até julho, gente, a gente veio fluindo super bem. Mas agora em agosto eu estou vendo que ele está precisando mais de atenção. Ele está exigindo mais atenção. E aí eu estou tendo um momento do acolhimento. Que é o momento da conexão. Que é só eu e ele. Sem celular, sem televisão, sem nada. É eu, ele e um livro. Espera aí, gente. Eu bebi. É eu, ele e um livro. Eu, ele e um brinquedo. Peça de mão, tá? Gente, seja o que for. É um momento que você tem que ter com teu filho só você e ele. Sem eletrônicos. E que seja assim, 100% intenso. Para haver essa conexão. Para você encher o potinho de amor do seu filho. Quem fala muito isso é a Aline de Rosa. Que a gente precisa encher o potinho de amor dos nossos filhos. Eles precisam se sentir amados. Eles precisam se sentir necessários ali no âmbito onde eles vivem, né? E a gente precisa aprender a respeitar também que, gente, tem dia que a gente acorda e que a gente não está bem. Tem dia que a gente acorda e que a gente nem queria acordar, né? Eu queria ir na cama. Por que a gente acha que uma criança também não pode acordar assim? Por que a gente acha que uma criança também não pode acordar indisposta, sabe? Aquele dia que tu não quer ver ninguém, que tu não quer fazer nada. Gente, as crianças são seres humanos. Elas são seres humanos. Elas têm sentimento. Elas têm vontade. São crianças? São. E aí é onde a gente precisa vigiar mais ainda por conta delas não conseguirem expressar claramente como um adulto consegue expressar o que ela está sentindo ali. Bom, gente, em resumo. Isso aqui é vídeo para mais de metro. Mas eu não quero que o vídeo fique longo. Já está longo. Eu não quero que fique um vídeo cansativo de assistir. Eu gostaria muito de saber se vocês querem que eu continue trazendo esse tema de disciplina positiva aqui para vocês. Lembrando que eu não sou profissional na área. Eu sou uma mãe de carne e osso que passou por momentos muito difíceis com relação a disciplinar o filho. Que conheceu a disciplina positiva e que eu quero compartilhar que a disciplina positiva mudou as nossas vidas. Mudou a forma como eu disciplino o meu filho e mudou totalmente a forma como o meu filho lida com frustrações. Totalmente a forma como ele lida com a vida. Eu consigo ver que o Ezio se tornou uma criança muito mais amável do que ele já era. Muito mais doce, muito mais dedicado, muito mais autoconfiante. Que isso é muito importante para uma criança. Eu sinto que ele é muito mais confiante. Ele fala assim, ah, eu não sei se eu vou conseguir. Filho, eu tenho certeza que você vai conseguir. Ele vai lá e faz. Mas, às vezes, não consegue. Mas eu estou lá para apoiá-lo. Para dizer que na próxima vez ele vai conseguir. Para ajudá-lo. Então, gente, a disciplina positiva vai muito além do que só dizer para não dar uma palmada no seu filho. É aquela coisa de quando o seu filho precisa. E vai ter aquele momento de birra. Gente, eu lembro até hoje. A última birra que o Ezio teve foi num dia que eu estava levando ele para a escola. A gente estava atrasado. E ele teve um ataque. Ele teve uma crise. Ele gritava. Ele chorava e ele gritava. Aliás, foi a primeira e única vez que ele fez isso. No elevador do prédio. Eu fiquei super assustada. Eu não sabia como agir. Eu não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. E depois que eu descobri a disciplina positiva. Que eu descobri que era... Era só ter abraçado ele. Era só mostrar para ele que eu estava ali. Que eu estava entendendo. Mas que eu estava ali para ajudar. Vocês conseguem entender? E aí teve um outro momento onde ele não chegou nem perto desse ataque que ele teve. Mas teve um momento que ele estava muito nervoso. Que ele chorava muito alto. E aí eu já conhecia a disciplina positiva. Eu estava no início do meu conhecimento. Já estava ali colocando em prática. E aí o que eu fiz? Eu fui lá. Eu abracei. Eu coloquei ele bem pertinho do meu coração. Ele gritava. Ele gritava. E eu falava. A mamãe está aqui. Está tudo bem. Está tudo bem, filho. Eu estou aqui para você. Por você. E ali ele foi se acalmando. Ele foi se acalmando. Ele foi se sentindo seguro. Ele foi vendo o quanto a mamãe se importa com ele. Então é isso, gente. É um pouquinho. É um pouquinho da minha experiência. E eu espero muito que eu possa ter te ajudado com esse vídeo. O vídeo está enorme, entendeu? Eu fico preocupada em postar vídeos muito compridos. Porque tem gente que não assiste vídeo comprido, né? Então eu espero muito. Eu quero muito que vocês deixem nos comentários aqui abaixo. Se vocês querem que eu continue trazendo esse tipo de vídeo para vocês. Porque eu estou muito afastada dos vídeos de maternidade aqui no canal, né? Porque realmente eu não tenho muito o que mostrar. E tudo o que eu falo, tudo o que eu mostro muito sobre maternidade é no Instagram. Então eu te convido a me acompanhar também lá pelo Instagram. O link está aqui abaixo. Que é o meu link do Instagram pessoal. Que é onde eu falo sobre maternidade. Gente, eu espero muito que eu possa ter te ajudado. Que eu possa ter te alertado. E que de alguma forma isso mude a sua vida também. Que a disciplina positiva possa mudar a sua vida assim como ela mudou a minha. Como ela está mudando a minha vida. E a vida do meu... Bom, se gostou do vídeo, dá um joinha. Dá uma percorrida aí pelo canal. Porque tem muito assunto aqui. Se você gostar do canal, se inscreve. Ativa as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.